A você, querido ouvinte, viver melhor, viver com mais qualidade de vida. E hoje, segunda-feira, nós temos aqui a imensa alegria de acolher no estúdio a médica, ela é nutróloga, doutora Luciana Araújo. Olá, bom dia, bom dia, ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente e com o Tiago Fontenelle. E vamos aí, né, para muitas perguntinhas, tá? Vão participando e vai ser um amanhã muito interessante. Com certeza, doutora. Gente, lembrando que o tema de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é sobre emagrecimento saudável, mas também relacionada à saúde mental. Nós sabemos que vivemos num mundo onde a questão da saúde mental, né, está muito em alta. Principalmente nesse tempo de redes sociais, de internet, onde é crescente o número de pessoas com ansiedade e depressão. Então, se você quer tirar alguma dúvida, participar do quadro Para Viver Bem, você pode interagir através do nosso WhatsApp, tá bom? Você pode mandar a sua pergunta pelo 859-811-74241, 859-811-74241 e também no YouTube, no nosso canal Rádio Shalom Oficial. Então, você pode colocar no chat também a sua pergunta, tá bom, sobre o tema de hoje. Doutora, primeiramente eu quero lhe perguntar, como é que os transtornos neurológicos, né, como ansiedade, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, afetam o emagrecimento? Então, Tiago, a gente escutou muito que depois da pandemia, muitas pessoas, né, começaram a engordar, por conta, realmente, do estresse, da depressão, de muita gente estar ali com medo do que poderia acontecer, né, então, a gente já vê o reflexo, né, da saúde mental, na questão da saúde do corpo. Então, muitos pacientes hoje me relatam, doutora, eu era magra e agora, depois da pandemia, eu ganhei 20, eu ganhei 30 quilos, né, então, muitas pessoas adquiriram a ansiedade, adquiriram a depressão, né, então, assim, os hormônios alteram, por exemplo, o cortisol, que é um hormônio do estresse, né, que a gente conhece como hormônio do estresse, Então, com o aumento do cortisol, também aumenta a questão da gordura abdominal, aumenta os níveis de hormônios aumentados, mudam totalmente o sentimento da pessoa. Então, muitas pessoas acabaram tendo, pegando os alimentos como uma forma de válvula de escape, né, Se está feliz, come, se está triste, come, se teve algum êxito na vida, assim, fez alguma coisa no trabalho que foi bom, come, se não deu certo, também come. Então, assim, a ansiedade e a depressão não estão muito ligadas a essa questão também do amor ao alimento, né, Porque os níveis de açúcar alto acabam dando uma alteração no hormônio e a pessoa fica apegada ao açúcar. E isso causa muita inflamação ao corpo, né, a gente sabe que o açúcar inflama o nosso corpo. E principalmente, doutora, nessa época de... que é tão crescente, a gente vê tanta gente com casos de depressão, de ansiedades, Pessoas que têm também transtornos, né, transtornos como transtorno bipolar, ou o borderline, né, que hoje estamos também conhecendo esses novos tipos. Então, muitos procuram na comida uma forma também de se acalmar, de se tranquilizar, até mesmo a questão da própria ansiedade, né, doutora? Exato. Então, é bem importante, por isso que na minha equipe, além da nutricionista, né, nós temos também um psicólogo. E se é uma paciente que tem depressão, que tem esquizofrenia, que tem ansiedade, eu alinho também com o psiquiatra, né, você faz acompanhamento com o psiquiatra, eu entro em contato com o profissional, pergunto como é que está o andamento do tratamento, né, psicológico, que é muito importante esse tratamento para poder andar alinhado junto com o emagrecimento. Doutora Luciana, existe uma relação entre transtornos neurológicos e compulsão alimentar? Sim. Na verdade, estão muito ligados, né, como eu falei. Essa questão do sentimento com a comida, de ser um apego ou ser uma válvula de escape. Então, assim, a ansiedade, a depressão muda também, por exemplo, quando o paciente é ansioso, ele se alimenta bastante, às vezes rápido, e aquilo ali dá uma acalmada nele, né? E quando é em relação à depressão, o paciente não consegue, às vezes, se alimentar bem, então não come bem, não consegue fazer uma atividade física, não tem energia, então, assim, realmente afeta muito nessa questão aí do emagrecimento, né, da saúde, né, então, assim, muitos ficam obesos por conta disso, tá? Para você que ligou o rádio agora ou está nos acompanhando pelo YouTube, a gente está conversando aqui com a médica, nutróloga, doutora Luciana Araújo, nós estamos falando sobre transtornos neurológicos e a questão também do emagrecimento. Inclusive, quem tiver alguma pergunta, quem quiser participar do quadro, você que tem alguma pergunta para a doutora, fique à vontade, tá bom? Durante esse quadro, você pode mandar a sua pergunta. Doutora, como é que uma vida saudável pode ajudar no tratamento dos transtornos neurológicos, né, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar? Alimentos ricos, né, em ômega 3, em triptofano, em complexo B, vão acalmar, vão dar uma melhorada na ansiedade do paciente. O exercício físico que libera endorfina também vai ajudar a ter o prazer, então, ela não vai buscar o prazer na alimentação, então, por isso que é bem importante, né, a prática do exercício físico, uma dieta balanceada, é bem importante para também ajudar nesses transtornos mentais. Doutora, como é que o emagrecimento, ele pode ser prejudicado pelo estresse? Uma coisa é óbvia, a gente fala assim, ah, evite se estressar, mas no dia a dia, é muito complicado a gente dizer isso, né, doutora, a gente manter o controle do estresse, porque, às vezes, surge algo de inesperado, ou uma situação que foge do seu controle, do seu habitual, aí, às vezes, é complicado, a pessoa acaba o quê? Sim, entregando na comida. Exato, né, como eu falei, a questão do cortisol, né, do aumento do, com o estresse, aumenta o cortisol, aumenta aí a vontade de comer, a compulsão alimentar, né, então, assim, realmente, quando estiver num ambiente estressante, procurar respirar, rezar, é muito bom, né, então, assim, já está mais do que comprovado que rezando acalma, estimula o lobo frontal, então, a pessoa vai ter uma calma espiritual, né, a calma de Deus, então, assim, uma das coisas importantes são isso, é, realmente, todo mundo tem dias estressantes, então, também tem que ver a questão do sono, né, o sono tem que ser, é, procurar dormir, pelo menos, no mínimo, seis horas, o ideal seria, realmente, oito horas de sono, né, então, que também ajuda na questão dos neurotransmissores, dos hormônios do estresse, e aí, é, uma das boas dicas, viu, Tiago, é rezar, né? A oração, por isso que a oração faz toda a diferença, né, doutora? Com certeza, com certeza. Doutora, a gente tem aqui uma pergunta, da Maria de Fátima, ela está em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, ela está perguntando para a senhora se é verdade que a gente só pode comer até as sete horas da noite. Então, Maria de Fátima, é, uma, eu sempre peço, realmente, os pacientes a se alimentarem cedo, porque, o que é que acontece? Quando se deita, vem a questão do refluxo, às vezes, as pessoas comem e, logo em seguida, vão se deitar, e aí, já causa, também, a doença do refluxo, né, que é o ácido gástrico que nós temos no estômago volta e pode vir afetar todos os outros sistemas digestivos. Então, assim, é importante que o paciente se alimente cedo, pode tomar depois um leite, um, comer uma fruta, né, posteriormente, ah, eu não estou saciada, come uma fruta, né, uma fruta leve e, depois, para poder já se preparar para dormir, né, então, assim, também, se a gente consegue passar aí, pelo menos, até o outro dia, sete horas da manhã, também ajuda no emagrecimento, tá, então, também, um período de jejum aumentado, também dá uma ajudada no emagrecimento. Ó, a gente tem aqui uma participação, ela pediu para não ser identificada, então, nós vamos respeitar, né, o anonimato dela, mas ela está ouvindo em Maracanãú, ela disse que o filho dela tem transtorno bipolar, infelizmente, o dele é cíclico, ele sempre tem crises, e ela quer saber quais são os alimentos que pioram o estado da crise do transtorno bipolar dele. Então, alimentos que causam mais euforias, né, por exemplo, o café, né, a cafeína, o chocolate acaba dando mais estímulo. Para a euforia, no caso. Exatamente. Para quem está ouvindo, né, doutora, entendeu o que é transtorno bipolar? São os dois polos, né, doutora? Exatamente. A euforia e a depressão. Exato. Então, assim, o que eu indico, né, realmente, procurar incrementar alimentos ricos em complexo B, em triptofano, né, o triptofano é um hormônio que deixa, que dá uma acalmada, ômega 3. Então, é bom inserir alimentos ricos nessas vitaminas e minerais, tá? Então, os alimentos que podem prejudicar, no caso, é o café, o chocolate. O chocolate, que dá mais euforia. Aí, evitar, né, o refrigerante sempre é bom, né, a gente evitar. Então, alimentos mais energéticos, tipo, energético, nem pensar, né? Nem bebida alcoólica, né, doutora? de jeito nenhum. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum, né? A gente tem que fazer, aí, um tratamento medicamentoso e sempre evitar a questão da bebida alcoólica. Doutora, outra pergunta também sobre o tema de hoje é quais os maiores desafios, né, pra pessoas com transtornos, né, neurológicos que tentam emagrecer. A gente sabe, doutora, que pessoas que fazem tratamento com ansiedade, depressão, transtorno bipolar ou outro tipo de problema mental, tem também a questão do medicamento que às vezes ajuda a pessoa a engordar, né? Então, como é que essa pessoa pode fazer nessa luta pra emagrecer? Tomando essas medicações que não podem ser deixar, não podem deixar de ser tomadas, né, doutora? Não. A gente sempre avalia muito essa questão, né, então, nós usamos medicamentos que são neutros na questão do ganho de peso, tá? E existe até medicamentos pra ansiedade que ela, na realidade, diminui o peso. Então, assim, ela diminui a vontade da fome, né, porque também a ansiedade gera isso, né, a compulsão alimentar. Então, quando a gente consegue acalmar a ansiedade, diminui também a compulsão. Então, nós temos muitas medicações que são neutras, que não vai, o paciente não vai ter ganho de peso. Ó, nós temos aqui a Elisabeth, ela disse que pode ser identificada. Ela está no Vicente Pinzum, nos acompanhando. Ela disse assim, bom dia, doutora Luciana, minha filha tem 25 anos e atualmente pesa 93 quilos. Ela tem esquizofrenia. O que faço para tratar esse problema do peso, sendo que ela não pode deixar de tomar a medicação? Então, ela não precisa deixar de tomar a medicação, certo? Ela tem, na realidade, ela tem que continuar a alimentação. Quando, como eu disse, né, quando o paciente vem para mim, eu sempre ligo para o psiquiatra, alinho com ele as medicações, vejo se realmente está sendo efetivo, porque eu acompanho muito de perto o paciente no emagrecimento, é um paciente que semanalmente está ali comigo e eu sempre pergunto como é que está, como é que está a fome, como é que está a ansiedade. Então, assim, todos os meus pacientes sabem que são perguntas clichês que eu faço, né, perguntando como está a fome, como está a ansiedade, está tendo alguma alteração, está tendo alguma coisa, tem algum incômodo. Então, assim, eu acompanho muito de perto meus pacientes, né, então, assim, se vai ter alguma coisa que eu vejo que vai sair do eixo, eu já vou alinhando com a psicóloga, já vou alinhando com a nutricionista e já entro em contato com o psiquiatra também para alinhar tudo isso, certo? Ó, nós já temos outra participação, hoje o assunto está rendendo, né, doutora? Nós temos aqui a Raimunda Sidor de Bacajus, ela fala, bom dia, doutora Luciana, eu tenho 67 anos e não durmo bem à noite, durmo cedo e acordo sempre uma hora da manhã, aí não consigo mais dormir, aí às vezes eu tomo chá ou leite ou leite ou mingau e eu tomo Dom Peridona. Certo, então, nós temos excelentes medicações, né, que realmente ajudam o paciente a dormir, ter um sono duradouro, não só aquele sono inicial, mas um sono duradouro, então realmente tem que ser acompanhado com o médico, temos muitos também medicações que são fitoterápicos, né, que, por exemplo, a base da folha do maracujá, que são excelentes, eu sempre inicio com a medicação fitoterápica e aí vou acompanhando, vejo se a paciente teve resposta, se ela não teve resposta, aí eu já passo por uma medicação controlada, mas eu sempre inicio de uma forma com fitoterápicos para depois ir progredindo, certo? Então, tem que ver essa questão sendo avaliada com o médico, tá? Ó, doutora, temos aqui a Cláudia, tá no Jardim das Oliveiras, ela só, ela tá pedindo só para a senhora especificar quais são esses alimentos ricos em ômega 3 e outros compostos vitamínicos que a senhora falou, que a senhora pudesse dizer, especificar quais são os alimentos. As proteínas, né, principalmente, por exemplo, o peixe é muito rico em ômega 3, laticínios também é rico em complexo B, o ovo, gente, o ovo é sensacional, o segundo melhor alimento do mundo. Eu até tenho uma pergunta, doutora, a gente pode comer por dia quantos ovos? Pode comer quantos você quiser. Quantos quiser. Ele só perde, realmente, é o segundo alimento mais saudável do mundo, ele só perde por leite materno, né, então, assim, ele é muito rico em vitamina B12 e que é uma vitamina que a gente até conversou no programa passado, né, muito importante para o cognitivo, muito importante para muitas funções do nosso corpo, né, então, assim, proteínas, sempre é bom, né, rico, laticínios também, assim, lógico, o leite é inflamatório, né, tem muita gente que tem inflamação do corpo com leite, mas se é um paciente que não tem intolerância ao leite, ele pode consumir um pouco ali por dia, que também tem, tem, é ricos em vitaminas, tá? Então, assim, dá uma pesquisadinha, né, porque realmente são muitos alimentos, dá uma pesquisadinha, qual, qual alimentos ricos em ômega, quais alimentos ricos em triptofano, em complexo B, e aí já procura se alimentar bem, então, verduras, frutas, são realmente alimentos que são ricos em vitaminas. Ó, doutora, temos aqui a penúltima participação, um homem, só que ele pediu para não ser identificado, a gente preserva o anonimato, ele fala, bom dia, doutora Luciana, tenho transtorno bipolar, há muito tempo faço tratamento com uso de depaquene e sertralina, sofro muito com o ganho de peso, pois também tenho problemas, peraí, deixa eu só entender aqui, pois também tenho retenção de líquido, não aguento mais, não sei mais o que fazer, me ajude, por favor, como faço para perder peso? Procure a doutora Luciana Araújo. Então, a sertralina é um medicamento neutro, ele não tem a questão do ganho de peso, o depaquene, que é o ácido valproico, alguns pacientes relatam realmente um ganho de peso, mas a questão dessa retenção hídrica, tomar bastante água, também foi falado no programa passado a importância de tomar água, de a dica de andar sempre com a garrafinha, então, é uma das dicas que vai ajudá-lo, e a outra dica é procurar a doutora Luciana Araújo, que eu vou ajudar ele a perder peso. Aí, olha, você, né, saiba que o seu caso não está perdido, você tem uma médica que pode te ajudar. Doutora, outra pessoa pediu para não ser identificada, mas é de chorozinho, ela fala o seguinte, doutora, minha pergunta é, eu faço uso de medicamentos para ansiedade e também tenho urticária crônica, espontânea, preciso fazer uso de antialérgico, isso tudo prejudica o emagrecimento? O antialérgico não, né, o antialérgico não tem nenhum estudo falando que ele causa ganho de peso, né, mas tem que ver realmente essa questão da urticária, porque muitas urticárias são ligadas realmente ao estresse, então, assim, e a alimentação, né, a inflamação do corpo, então, continuo na dica de tomar bastante água, se alimentar bem, é, alimentos, é, ricos em vitaminas e minerais, como já foi falado, né, proteínas também bem importante, então, assim, é, em relação a isso daí não tem questão do ganho de peso, é realmente controlar, porque como, como ela tem muitas urticárias que podem até, não tem, tem que avaliar, né, porque é o mundo, as urticárias é o mundo, tem que ser avaliado as lesões, é, pode ser causada por ansiedade, tá, então, é, tem que ser avaliada realmente pessoalmente para a gente falar sobre isso, mas a dica que eu dou é alimentação saudável, exercício físico, ingesta, é, de água. E a última pergunta, doutora, da Conceição, em Parnamirim, Rio Grande do Norte, ela pergunta assim, bom dia, doutora Luciana, quantas castanhas do Pará podemos comer por dia? Então, nada em excesso, né, eu até brinquei da questão do ovo, mas realmente, tudo a gente tem que balancear, né, então, a castanha do Pará você pode comer aí três, cinco ao dia, mais ou menos, porque é muito forte, né, doutora, a castanha do Pará? É, ela é muito rica também, né, então assim, a gente, é para ter uma saciedade, então assim, não é para comer em grande quantidade, então assim, chegou um, por exemplo, tomou o café da manhã, dez horas, deu uma fomezinha, vai lá, comi duas castanhas, no fim da tarde, ah, deu uma fomezinha, vai lá e come mais duas, e pronto, né, não vamos exagerar, tudo com moderação. Pois é, coma com moderação. Exatamente. E nós estamos chegando ao final, do nosso quadro Para Viver Bem, quero aqui agradecer a nossa querida doutora Luciana Araújo, médica, nutróloga, doutora, esses ouvintes que hoje, né, relataram que tem transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão, ansiedade, querem emagrecer, como é que faz para falar com a senhora, doutora? Então, se entrar lá no meu Instagram, né, doutora Lu Araújo, vai ter um link lá, que já vai entrar em contato com o WhatsApp, né, quem vai atender, quem vai fazer o atendimento é a minha atendente, porque realmente são muitas mensagens diariamente, né, graças a Deus, assim, tem uma demanda muito boa, então, assim, é agendar com a minha atendente, né, e tem que correr, viu, porque para o emagrecimento nós temos poucas vagas, poucas vagas, graças a Deus a agenda está cheia, né, aí às vezes as meninas ficam ali doidinhas para encaixar quando alguém falta, porque realmente a agenda está bem, corrida, mas eu abraço todo mundo, se tem alguma dúvida, a minha atendente me manda, ó, doutora, esse paciente aqui está com dúvida e tudo, aí já manda para mim, eu já tento responder, tá, então, assim, nem se preocupe, que apesar da demanda, eu consigo abraçar todos os meus pacientes. A Margareira está perguntando aqui, para quem não tem Instagram, como é que faz? Então, vou deixar aqui o meu contato, né, ddd85991582880. Então, olha, você que está precisando hoje, né, de uma médica que vai lhe ajudar, né, um especialista da área da medicina, né, formada, que vai lhe ajudar a emagrecer, entra em contato agora, 85, que é o código de área, né, ddd85991582880. Eu vou repetir mais uma vez esse devagarzinho, para você anotar, 85, ddd991582880. Quem não pegou o contato da doutora Luciana, é só pedir aqui no nosso WhatsApp, que a gente envia o contato. Doutora, muito obrigado, e a gente se encontra no próximo programa. Eu que agradeço, Tiago, pela oportunidade, né, agradecer a Rádio Xalão, e realmente é um tema muito importante, né, que muitas pessoas são impactadas, e eu fico feliz de poder dar umas pequenas dicas, né, mas que possam ajudar, porque o processo realmente do emagrecimento, é um processo, e cada diferença é um ganho, né, então, assim, é um processo que a gente, é bom ser bem acompanhado, né, com o médico, alinhado com o médico, para que a gente consiga controlar, tanto a parte mental, como a parte do corpo, tá bom? Exatamente. Então, gente, ó, entra em contato, fala com a doutora Luciana, vai no Instagram, segue ela agora, a rádio já segue a doutora Luciana, DRA Lu Araújo, o pessoal do YouTube já está vendo o Instagram dela, DRA Lu Araújo, e entra em contato pelo número 85-DDD-99158-2880. Esse foi o nosso quadro Para Viver Bem. Para Viver Bem.